Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante no piano As oitavas Pessoal, eu tenho pensado muito a respeito dos inscritos aqui do canal Que veem os vídeos e às vezes ficam perdidos e pensando, velho, do que ele tá falando E assuntos específicos como o de hoje, por exemplo, oitavas É preciso que eu dê uma explicada rápida e básica a respeito disso Antes da gente aprofundar e é isso que eu vou fazer daqui pra frente Pra todo mundo que tá no mesmo barco E não se esqueça de sempre assistir esses vídeos que eu sugiro Porque às vezes tem coisa que eu tô falando que eu posso economizar tempo E você assiste o vídeo e vai entender sozinho E volta aqui depois pra você acompanhar E você vai aprender a contar comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É isso que você vai aprender hoje Olha que fácil Você sabe contar até o número 8, então você sabe fazer uma oitava Não é tão difícil Aposto que todo mundo que tá assistindo o vídeo e sabe contar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Agora conta nos dedos Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Temos 8 notas? Temos 8 notas Lembra que você começou com o dó e terminou com o dó? Então quer dizer que temos uma oitava? Temos uma oitava Porque foi de 1 a 8 E se você fizer esse dó com esse dó Ao mesmo tempo que temos uma oitava Existe oitava de ré a ré De mi a mi De fá a fá De sol a sol De lá a lá De si a si De tudo isso que a gente contou Você pode fazer uma oitava Desde que você comece a contar Dessa nota em questão Vamos contar a partir do ré comigo? Venha Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré Pum, oitava Ai que legal Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi Nossa, uma oitava também? Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá Nossa, uma oitava Basicamente pra você achar uma oitava Você tem que contar, gente Isso no piano se chama intervalo ou graus Você que estuda piano já há um tempo Já ouviu falar de graus? O que é grau? O que a pessoa fala? Faz uma quinta Faz uma sexta Faz uma sétima Faz uma oitava Você se assusta Se você soubesse Quão fácil é no piano Você ia rir Porque é basicamente saber contar Na vida nem tudo é dó Na vida nem tudo começa do dó Se começar do dó Você vai contar o dó como um O ré como dois O mi como três O fá como quatro O sol como cinco Ai já temos uma quinta Porque de dó a sol Temos cinco notas Quinto grau de dó É sol porque são cinco notas O quinto grau de ré seria o quê? Basta você pegar o ré E fazer o ré virar o número um dessa vez Ré, mi, fá, sol, lá O lá seria a quinta do ré E por aí vai, gente Não é tão complexo Desde que você saiba contar Basicamente a oitava no piano É você contar da nota Que você tá oito vezes Até chegar nela mesmo Ponto Mas nem sempre na direção crescente Na direção do lado direito Na direção do agudo Você pode fazer uma oitava abaixo Fazer de trás pra frente Dó, si, la, sol, fa, mi, redó Que é um dó lá embaixo Que é um dó no grave Direção esquerda do piano Se você tiver dúvidas Sobre direção no piano Assiste esse vídeo aqui Você vai entender Por que que dó é a mi, fa, sol, lá, si Dó é nessa direção no teclado Vamos agora a parte específica e técnica Sobre oitavas e como fazê-las Sem doer e sem problemas Então vamos aqui As perguntas mais específicas Que a gente recebe, né A gente recebe bastante Na minha página do Facebook Frasventura Piano Recebi essa pergunta aqui do... Cadê o sujeito? Do João Victor Werneck David Ele me perguntou Se eu poderia fazer um vídeo Ensinando a estudar oitavas Então, estou fazendo isso E ele queria também saber Como que faz oitava trêmula Gente, aí vamos entrar Em técnica pianística agora Se você não interessa Por isso, pode sair Agora, quem é pianista Vai gostar muito de saber O que eu tenho pra dizer Sobre pessoas como o David E pessoas como o Marcos O Marcos me mandou um direct No Instagram Você pode me seguir no Instagram também Arroba Frasventura lá Eu respondo os directs De pessoas que têm dúvidas Como o Marcos O Marcos está com muito problema Em fazer trêmulos também Mordentes e treinados E disse que a sua mão Fica involuntariamente dura Pra caralho Marcos Estou aqui para te ajudar E ajudar também o outro menino lá É o seguinte Quando você faz oitava Existe uma abertura muito grande de mão Então o que acontece Sua mão fica tensionada Vocês podem até ver Ó, fica esquisitíssima Fica com um buraco aqui E fica, né, escancarada Geralmente quando a gente está No nosso dia a dia A gente está com a mão assim, ó Né, eu acho A gente está com a mão A gente não anda Igual um dinossauro, né, Fran? Mas você precisa entender Que no piano Você precisa economizar energia E dedo Com as mãos relaxadas Se você está indo Para uma direção No piano Não faz sentido A sua mão ficar arreganhada Quanto menos arreganhada A sua mão ficar Melhor Aí você está economizando Dedo Economizando movimento também Mas no caso das oitavas Dependendo do que a música Está pedindo As oitavas Costumam ser coisas dolorosas Principalmente quando Elas fazem isso, né Que é o treino Vamos fazer exemplos práticos De como um oitavo Pode se comportar no piano Chamada a cobrar Para vocês, gente Que é uma música Bem conhecida E bem democrática A chamada a cobrar Com notas em sequências Uma atrás da outra Fica muito sem graça Mas se você Quer sentar oitavas Ela fica muito mais interessante Agora oitavas trêmulas Você mostra que você Sabe tocar piano Então é isso Quanto mais você quer Florear no piano É mais possível Que a sua mão Começa a doer Se você não estiver fazendo De maneira correta Se a sua mão está doendo Alguma coisa Você está fazendo de errado Como eu falei Oitavo é uma abertura Muito grande Para as mãos Existem vários tipos De mãos No mundo Por isso que eu acho Que técnica pianística É uma coisa bem relativa Os professores Sempre discutem uns com os outros E ninguém concorda com ninguém Eu vou dar dois exemplos De técnica Que eu utilizaria Se eu tivesse uma mão pequenininha E o que eu utilizo Para a minha mão Que é um pouquinho grande Para quem tem mão pequena Sabe o tanto que é ruim Tem que se virar Tem que rebolar Para fazer oitava Para fazer nona Vamos lá Primeiro vamos falar Sobre a tensão das mãos Quando você fazer Uma abertura muito grande No piano No caso uma oitava A primeira coisa Que você tem que pensar É em abaixar o seu pulso Porque assim você vai ter Uma abertura muito maior Da mão E vai dar um certo relaxamento Se você precisa fazer Trêmulos Entenda Que você está fazendo Uma direção Direita e esquerda Você não precisa Continuar na esquerda Se você está indo Na direita E você não precisa Ficar na direita Se você vai para a esquerda Aí que a gente chama De movimento de rotação Ou semicircular Que é aquele que você Leva o seu dedo Naquele movimento Que você está fazendo Isso faz com que os dedos Vão junto Aos outros Nesse movimento Agora Você de mãozinha pequenininha Você que tem mãozinha De hobbit Você com a mão pequenininha Precisa entender Que a sua mão Você não precisa insistir Tanto que ela abra Você que está tocando oitava Você tem que pensar Basicamente nesse movimento Semicircular Que é você levar A sua mão Se você não consegue Fazer uma oitava Simultânea Não consegue tocar As duas ao mesmo tempo Conheço muitos pianistas Com a mão pequena Que fazem arpejado Que é aquela coisa De quebrar Você faz um e outro Um e outro Um e outro Fazendo esse movimento De levar a mão Sempre leve a sua mão Na direção que você faz Seja para baixo Seja para cima Economizando o dedo Não deixando a sua mão aberta A sua mão Toda vez que ela estiver Indo Ou voltando Ela tem que fechar Ela tem que ir junto Você não pode deixar Rastro de dedo No teclado Isso faz com que a sua mão Fique tensa E você leva Todo aquele peso E deixa aquele peso Lá desnecessário Porque às vezes Você não está usando Tudo que você usar Você termina Ó Usei, usei, usei Usei, usei, usei Usei, usei, usei Fecha Bom, eu realmente espero Que vocês tenham Entendido alguma coisa Eu espero realmente Que eu tenha passado Algum conhecimento Conselho bom Para você Com dores E dificuldades técnicas No piano Se você quer mais vídeos Sobre técnicas pianísticas Ou falando sobre coisas específicas Como o vídeo de hoje Deixe nos comentários E fala E deixa o like também Nesse vídeo E não deixa de se inscrever Nesse canal E me seguir em todas As redes sociais Então é isso né gente Beijo do pras E se inscreve aí E se inscreve aí